Muito bem, meninos. Muito boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Vamos aqui começar a nossa aula de hoje, com o nosso aviso de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restreita aos fins a que se destina a disciplina de fisioquímica A, facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem expressa autorização dos seus participantes. Portanto, se vocês não quiserem aparecer na gravação, por favor, me avise para removê-los na edição. Hoje nós vamos falar sobre a termodinâmica das soluções, que vem justamente das soluções ideais e da lei de Raul. Como eu falei para vocês nas aulas anteriores, nós já vimos isso ao estudarmos soluções de gases ideais. Então, hoje nós vamos fazer uma aplicação para sistemas líquidos, não necessariamente aquosos. Então, na aula passada nós vimos sobre o equilíbrio de fases, falamos sobre a termodinâmica do equilíbrio de fases, falamos sobre a equação de Claussius-Clapeyron, e também nós estudamos o equilíbrio de fases e vimos como que a equação de Claussius-Clapeyron pode variar o equilíbrio ou o domínio do diagrama de fases. Muito bem. Dentro da química, há uma diferença bem definida entre solução e mistura. Então, solução normalmente se trata de uma mistura homogênea, quer dizer, uma mistura em que você não difere quem é solvente ou quem é soluto, ou seja, solvente é a substância que dissolve o soluto, e a mistura nada mais é do que quando você tem solvente e soluto imissíveis entre si. Então, essa diferença, para ser compreendida, precisa saber o que é soluto e solvente, como já falei. Então, o solvente é a substância que dissolve o soluto, e o soluto é aquilo que queremos dissolver o solvente. Quando ambos interagem entre si e não é possível diferenciar um do outro, nós temos uma solução. Quando o soluto é pouco ou não se dissolve no solvente, dizemos que existe uma mistura heterogênea, porque nós estamos aí verificando a diferença de fases. Quer dizer, fase líquida, por exemplo, areia com água, a areia seria o nosso, seria o soluto, mas é um soluto sólido, a gente consegue ver ele sobrenadante na água, e a água seria o solvente líquido. Na química em geral, utilizamos as concentrações molares, na verdade, utilizamos a concentração molar para obter a quantidade de matéria por litro de solução, ou seja, mol por litro. Na termodinâmica, sempre estudamos os efeitos térmicos, porque, afinal de contas, é uma das coisas que mais influencia dentro das reações químicas. Então, quando a gente estudou a temperatura termodinâmica, nós temos, de fato, esses efeitos térmicos. E nós vimos isso ao longo das aulas que tratavam de lei, das leis da termodinâmica. Então, os efeitos térmicos dentro dos sistemas químicos são afetados, obviamente, pela temperatura. E o volume é muito afetado por esse motivo, uma vez que é uma fase muito mais móvel em termos moleculares se comparado ao estado sólido. Quer dizer, quando nós temos um líquido, nós já sabemos isso desde o início do nosso semestre, nós sabemos que os líquidos possuem uma certa mobilidade molecular, mas muito menor se comparado a um sólido. E, por conta disso, nós temos um fator que é chamado de dilatação térmica. Portanto, os líquidos possuem dilatação térmica muito mais evidenciada do que os sólidos. E, por conta disso, os volumes alteram em termos termodinâmicos. O volume pode alterar a concentração. Então, pequenas variações de temperatura acabam por variar a concentração da solução e deixando a solução não uniforme. Quer dizer, nós geramos, por conta da temperatura ou da variação de temperatura em uma solução, nós geramos gradiências de concentração. Porque, se a gente observar uma determinada distância microscópica, uma distância de micrometros, a gente pode ter diferentes concentrações entre os dois pontos quaisquer dentro de uma solução. E aí nós temos um problema de homogeneidade. Então, de fato, o que ocorre é que a temperatura influencia no equilíbrio de solubilização do soluto no solvente. Então, exemplo clássico. Nós temos aí a NaCl, na presença da água, forma cloreto de sódio aquoso. Nós já sabemos que o cloreto de sódio é um eletrólito forte e, quando dissolvido em água, forma íons sódio mais e íons cloreto. Mas, na verdade, na verdade, na verdade, o que existe é um equilíbrio termodinâmico justamente entre essas etapas. Portanto, quando a gente considera as etapas de solubilização de um sol, na verdade, nós estamos vendo esse equilíbrio ocorrendo aqui. do equilíbrio sólido, que passa para acoso quando nós estamos fazendo a mistura do solvente com soluto. E, em seguida, quando há a dissolvatação total do cloreto de sódio, nós temos aí a formação de íons sódio e íons cloreto. E esse equilíbrio de solubilidade ocorre para qualquer composto iônico, seja solúvel ou não em água. Um outro problema que ocorre nas soluções é que as suas propriedades físicas também são alteradas pela temperatura, quer dizer, viscosidade, densidade e tantas outras que são comuns a ela. Então, se os líquidos são tão sensíveis assim à temperatura, qual seria a solução que podemos aplicar nesse caso? A solução seria utilizar não o volume, mas sim a massa da solução. E a massa da solução a gente considera não como molaridade, mas sim como molalidade. Então, se a concentração molar corresponde a mol por litro, ou seja, molar, na termodinâmica utilizamos a unidade mol por quilograma, molal. Trocando o R pelo L, no final da palavra, igual a vocês sabem quem, lá daquela turma famosa, né? Então, a molalidade com L expressa a concentração de uma dada solução em mol por quilograma, ou seja, molal. Calculamos a molalidade da seguinte maneira. Molalidade é representada com N minúsculo. Então, molalidade é igual ao número de mols da substância dividido pela massa do soluto. Normalmente, essa massa é colocada em gramas e nós inserimos aqui um fator de mil para converter gramas em quilogramas. Então, nós temos essa equação para calcular a molalidade de uma solução. E também a gente pode imaginar qual seria a representação da molalidade pela própria unidade de concentração. Então, quer dizer que molalidade significa dizer o número de mols de solvente por quilograma de soluto. Então, exemplo prático. Calcule a molalidade de uma solução de 0,5 gramas de toluene em 225 gramas de benzeno. Então, nós temos aí as duas, como diria uma amiga minha das épocas de graduação, essas duas molequinhas aí, o tolueno e o benzeno. Para vocês prestarem bem atenção, o benzeno possui uma estrutura muito semelhante ao tolueno. Então, tolueno e benzeno são moléculas muito próximas entre si. A diferença de uma com a outra é a inserção do grupo metírio. Então, o benzeno possui seis carbonos e seis hidrogênios. O tolueno possui também seis carbonos mais oito hidrogênios. Então, são moléculas muito semelhantes entre si. Então, como é que a gente faz, primeiramente? Vamos calcular a massa molecular das substâncias, em seguida, calcular o número de mols de cada uma dessas substâncias. Normalmente, o solvente vai estar em maior quantidade em relação ao soluto, em seguida, calcular a molalidade. Então, primeiramente, calculando as massas molares, a massa molar do tolueno, que é o nosso solvente, nós temos aí que sua massa molecular é de 92 gramas por mol. Para quem não lembra, e a gente pode não lembrar mesmo, consultem sempre a tabela periódica, não há necessidade de memorização das massas molares dos elementos químicos. Então, verifiquem lá que o carbono tem massa 12, o hidrogênio tem massa 1. E aí, a gente sempre vai colocar uma quantidade que é proporcional. Então, lembrando lá da química fundamental, nós temos que a massa molar de substância é uma propriedade extensiva, quer dizer, depende da quantidade de substância envolvida. Então, a massa molar do tolueno, 92 gramas por mol. Já o número de mols de tolueno é igual à massa do tolueno pela sua massa molecular. Então, nós temos aí 0,054 mol de tolueno. Então, calculando a sua molalidade, a gente converte a massa de gramas para quilogramas. E, em seguida, nós dividimos esse valor por 0,054. E aí, a gente obtém o valor de 0,024 mol por quilograma. Ou então, 0,024 molal. Claro, a gente pode colocar também os prefixos do sistema internacional. Então, a gente pode dizer que nós temos, de fato, 24 milimolal. Por quê? A gente observa aqui que nós temos 24 vezes 10⁻³ molal, que corresponde a 24 milimolal. Também, aquela sistemática de prefixos que a gente utiliza lá nas concentrações molares também são aplicáveis aqui, certo? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês não entenderam, por favor, falem aí para nós. Oi. Eu acho que sim. Acho que eu devo ter confundido esse breguete aqui. Quer ver? É 0,05 gramas de tolueno para 205 de benzeno. É, está certo, certinho. Alguma coisa, gente? Podemos continuar? Então, como você já sabe, se você tiver alguma coisa a perguntar, fique à vontade, tá? Interrompá-la aí à vontade. Então, vamos aqui para um conteúdo que a gente vive falando na física química, que é justamente a solução ideal. Então, nós vimos que, quando nós estudamos os gases, a lei limite dos gases é justamente o modelo ideal, a equação de Clapeyron, onde a pressão, ou seja, a concentração dessa substância é baixa para que não haja interações intermoleculares no sistema gasoso. Consideração semelhante também pode ser aplicada nas soluções ideais. Quer dizer, uma solução ideal é aquela que é diluída, uma vez que, nessa situação, as interações intermoleculares entre solvente e soluto são mínimas ou mesmo nulas. Como estamos considerando um líquido, a propriedade que podemos perceber essa consideração é a pressão de vapor. Então, para a lei de Dalton, a pressão de vapor é a pressão na qual uma determinada quantidade de vapor ou gás exerce sobre a mistura de gases. Como a pressão de vapor depende da fração molar, como nós já vimos, podemos fazer um gráfico da pressão de vapor em função da composição. Portanto, considere que a pressão de vapor do solvente, que nós chamamos de solvente puro, quer dizer que não tem nenhum soluto dissolvido, seja igual a P₀, e que a pressão de vapor do solvente, ou seja, quando eu adiciono soluto no solvente, nós temos uma quantidade chamada de P. Seja X a fração molar do solvente e X₂ a do solvente. Então, a pressão de vapor do solvente vai diminuir quando o soluto é adicionado, porque menos moléculas de solvente estarão disponíveis para evaporar. Por quê? Porque nós temos interações entre solvente e soluto, e se moléculas do solvente interagem com o soluto, então, menos moléculas estarão disponíveis para evaporar. Portanto, a pressão de vapor vai diminuindo quando aumentamos a concentração dessa solução. E aí nós temos esse gráfico experimental, em que nós temos duas situações, em que nós temos a pressão de vapor em função da concentração da solução, e nós temos a pressão de vapor em função da fração molar do solvente. Então, vocês podem observar, nós temos duas formas de olhar o mesmo sistema, e vocês podem perceber que entre P₀ e até a pressão zero, significa dizer que nós temos aqui um aumento de concentração. lembrando que x₂ é a quantidade de soluto dentro da solução. Então, nós temos um gráfico de pressão de vapor versus composição. A gente observa que o solvente vai diminuindo a sua pressão de vapor. E observe que essa queda não é linear. Por que não é linear? Porque existe aí a intensificação das interações intermoleculares. Lembre-se que nós vimos que toda solução ideal possui toda variação, toda solução ideal possui uma variação de entalpia de solução nula, igual a zero. E a região na qual essa região é nula é justamente na região linear. Quer dizer, nós temos aqui uma faixa muito estreita de concentração, na qual a solução se comporta idealmente. Ao passo que, quando a gente extrapola esse limite, nós temos aí uma queda não linear da pressão de vapor, e aí nós temos essa queda parabólica. Isso tem a ver justamente com as interações intermoleculares, de todos os tipos que vocês imaginarem, desde as apolares até as polares. Então, a gente pode enxergar a solução ideal em função da concentração do solvente, ou também podemos observar a pressão de vapor em termos da fração molar do solvente. E aí a gente observa que essa queda, de fato, é uma queda linear, porque agora nós estamos analisando em função do solvente e não agora da adição de soluto. Então, observe aí na figura 13.3 que essa queda é linear. Então, se a pressão do vapor do solvente diminui com o aumento da concentração, então as forças intermoleculares atuam sobre soluto e solvente. Então, para que tenhamos uma solução ideal, precisamos que a concentração seja a menor possível, de modo que a pressão de vapor diminua linearmente com a fração molar. Ou seja, a gente sabe que a pressão total corresponde à pressão do vapor mais a pressão de... a pressão de vapor do solvente puro mais a da solução. E a gente chega nessa expressão, que a pressão total depende, como nós vimos aqui, depende linearmente da fração molar do solvente. Mas a gente sabe que são dois constituintes. Quando a gente substitui em termos da fração molar dentro dessa equação, a gente tem justamente essa expressão, que P é igual a P₀ vezes X, que na Nama Ezequia nós chamamos da lei de Raul, na qual define que a solução ideal diminui a sua pressão de vapor do solvente de forma linear com a concentração. Falando mais sobre esse conceito de soluções ideais e reais, vamos considerar o soluto e solvente antes da mistura, depois da mistura. Não quero aqui repetir os cálculos, porque são iguaizinhos aos cálculos que nós vimos na aula sobre mistura de gases ideais. E a gente vai chegando à mesma conclusão. Quais são elas? Que a gente pode calcular a energia de Gibbs da solução como sendo o produto TΔS de solução. Então, nós temos aqui uma energia de Gibbs proporcional à entropia de solução multiplicada por menos a temperatura. E a coisa mais importante que nós temos aqui é a variação de entalpia de solução nula. Então, qual é a consequência prática que a gente tira dessa condição? É que soluções reais possuem uma variação de entalpia de solução diferente de zero. E a gente já está habituado a isso. Então, alguma vez na vida a gente entrou no laboratório e fez muitas soluções. Então, nós temos dois exemplos, que é justamente o acetato de sódio e o nitrato de potássio. O acetato de sódio deixa a solução quentinha, ou seja, a gente percebe que o ΔH de solução é negativo, melhor dizendo. Porque está liberando calor, está liberando energia na forma de calor. Então, quando a gente faz uma solução de acetato de sódio, a gente se sente ali naquele morrinho lá no becker. Já o nitrato de potássio, quando a gente faz uma solução, a gente percebe ele bem geladinho. Então, esse geladinho é porque a variação de entalpia dessa solução é positiva. E como é que a gente consegue perceber esse negócio? Justamente porque as concentrações que a gente faz essas soluções, normalmente são soluções de 10, 100 minimal por litro, a gente consegue perceber justamente por conta dessa propriedade aqui, que é justamente a variação de entalpia de solução. Então, toda vez que a gente faz uma solução no laboratório, seja lá em qual situação seja, seja acetato de sódio, seja em tato de potássio, ou qualquer uma dessas soluções, a gente pode ter um efeito termodinâmico bem proeminente. E, quando a gente olha o gráfico de pressão de vapor versus concentração, a gente já percebe bem com a região ideal e com a região não ideal. Então, nós temos aqui um limite. Igualzinho a gente viu lá na equação dos gases ideais, a gente vê aqui uma região limite de concentração, que seria mais ou menos aqui. Então, aqui seria o limite da idealidade. Ultrapassado esse limite, nós temos aí soluções reais. E, curiosamente, em ponto de vista termodinâmico, nós temos uma diferença bem clara entre uma solução aquosa, que a gente está acostumado a escrever assim, e uma solução aquosa, que é mostrada como líquida. Por que isso? Porque aqui está sendo representada uma solução ideal. Então, se uma solução é ideal, nós temos o quê? Uma entalpia de solução nula. Agora, quando nós temos uma concentração de uma solução que ultrapassou o limite da idealidade, a rigor, termodinamicamente falando, a gente não pode dizer que é uma solução aquosa, a rigor termodinâmico. A gente diz que é uma solução líquida, puramente líquida. Então, mais uma vez, pelo rigor termodinâmico que existe da energia de Gibbs, da entropia e da entalpia, tem uma diferença bem clara entre solução aquosa e solução líquida. Então, é importante que vocês tenham isso em mente. E como é que a gente quantifica essa situação na qual nós temos uma variação de entalpia de solução diferente de zero? A gente já viu que essa condição é o grande divisor das soluções ideais e reais. E o divisor, aquele que vai dividir o que é ideal e real é justamente nossa amiga concentração. Tanto gases como soluções líquidas podem exprimir uma grandeza que mede a concentração real de uma solução. E essa concentração real se chama coeficiente de atividade. Então, vamos chamar esse carinha aqui de gama. Então, gama representa para nós a razão entre as concentrações ideais e reais. Então, o coeficiente de atividade é uma proporcionalidade entre a concentração ideal ou também nós chamamos de analítica aquela que a gente calcula com a concentração A que nós chamamos de atividade. Então, o coeficiente de atividade para os líquidos é a diferença de atividade pela concentração calculada para as soluções líquidas. E para os gases, nós temos aí uma grandeza chamada de fugacidade. A fugacidade nada mais é do que a pressão real de um gás. Então, lembra lá das nossas aulas sobre idealidade dos gases? Nós vimos lá o coeficiente de... o fator de compressibilidade que ele tem uma relação direta com a fugacidade de um gás. Ou seja, a fugacidade está para a pressão assim como a atividade está para a concentração. Então, a fugacidade é medida em unidades de pressão ATN, Pascal e assim por diante e a atividade tem concentrações mol por litro, molalidade e assim por diante. Certo? Portanto, se nós temos um guia que é uma solução ideal a gente pode ter desvios da idealidade. Então, quais são as condições ideais em líquidos e gases? A gente acabou de ver. Para os líquidos, lei de Raul e para os gases, a equação de Clapeyron. Nessa situação, nós temos que se uma solução ou mistura é ideal significa dizer que o coeficiente de atividade será unitário. Ou seja, concentração real e ideal são iguais. E as condições de idealidade se seguem. Ou seja, é tudo aquilo que nós já vimos. Então, pi é dissolução negativa, a energia de dissolução depende de menos t delta essa solução e assim por diante. Mais uma vez, falando sobre interações intermoleculares, nós temos desvios positivos ou negativos das misturas dos gases que vai depender justamente da natureza das moléculas. Então, nós temos aqui um gráfico de atividade versus fração molar. Então, nós temos aqui a região ideal que é a tacejada. Então, o que é que acontece? Se nós tivermos uma atividade positiva, significa dizer que a concentração real é maior do que a concentração ideal. Se nós tivermos um desvio negativo, quer dizer que a concentração verdadeira é menor do que aquela que nós calculamos. Então, tudo isso tem a ver com as interações intermoleculares, desde solvente-solvente quanto solvente-soluto. E também nós temos uma relação do coeficiente de atividade versus a fração molar que a gente tem a mesma a gente tem a mesma conclusão, mas só que com gráfico diferente. Se o coeficiente de atividade for positivo, quer dizer, maior do que 1, significa dizer que nós temos desvios positivos, ou seja, a concentração real ela é maior do que a concentração calculada. E se o desvio for negativo, significa dizer que a concentração verdadeira é menor do que a concentração calculada. Em ambos os casos, a gente chega na idealidade quando nós temos um coeficiente próximo de 1, representando soluções ideais. E, mais uma vez, o limite de solução ideal, se eu conseguir desenhar uma reta aqui, o limite de solução ideal é muito, muito, muito estreito. Então, é mais ou menos aqui. E aqui também nós temos essa região bem curtinha que mostra que a solução é ideal. Dúvidas, gente? Se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram perguntar, se vocês entenderam, por favor, fique à vontade. Então, vamos lá. Muito bem. Nós já falamos sobre idealidade de soluções gasosas, falamos sobre idealidade de soluções, soluções líquidas. Agora, vamos juntar o Lé com o Cré. Vamos falar de solubilidade dos gases. Até o momento, nós tratamos a termodinâmica de soluções de solutos que não são voláteis. Então, nós falamos aí, não são voláteis, eu tenho volatilidade muito baixa. A gente pode ir para um outro extremo. Vamos pensar uma substância absolutamente volátil como soluções de gases dos líquidos. Então, para relacionar essa concentração com a pressão parcial do gás, a gente utiliza a lei de Henry, que a pressão parcial de um gás em um líquido é proporcional à sua fração molar em solução. Se a gente prestar bastante atenção, nada mais é do que uma aplicação muito engenhosa da lei de Dalton, agora, para soluções, de soluções de gases nos líquidos. Então, se nós temos uma proporcionalidade da pressão parcial do gás com a fração molar, a gente insere uma constante proporcionalidade, perdão, não é que está confuso esse negócio aqui. É para remover o sinal de proporcionalidade. Certo? Então, voltando, nós temos a relação proporcional da pressão parcial do gás com a sua fração molar, e para remover o seu sinal de proporcionalidade, a gente insere uma constante, ou seja, PI é igual a KI vezes XI. Essa constante é justamente a constante de Henry, que diz para a gente se o gás é solúvel ou não em um determinado líquido. Então, como nós já percebemos, as interações intermoleculares nos dão a tônica do comportamento ideal das soluções. Podemos juntar naquela perspectiva, ou como diria o Franskin, nessa perspectiva da concentração em soluções ideais e solubilidade dos gases nos líquidos, a gente pode ter aí uma junção dos dois mundos. Ou seja, o que acontece é juntar as informações da lei de Raul com as informações da lei de Henry. Vai dar um bagulho meio louco, mas é um negócio que é muito bonito de se ver. Então, vamos considerar aí os três tipos de soluções. Nós temos aqui benzeno e tolueno. A gente já viu que são moléculas muito parecidas. Nós temos aqui acetona e disulfite de carbono e acetona e cloroforma. Vamos aqui observar o comportamento termodinâmico das soluções. E lembrando que uma lei de Raul, quando a solução obedece à lei de Raul, significa dizer que ela é obedecida em qualquer intervalo de concentração. Então, vamos lá. Benzeno e tolueno são substâncias absolutamente apolares. Por quê? Benzeno, na verdade, é um ciclo... Na verdade, dá para dizer que é ciclohexano. O benzeno, ele é um tipo especial de um anel carbônico, de seis membros. Então, ele é chamado também de anel aromático. É um hidrocarboneto, possui carbono e hidrogênio na sua estrutura. O tolueno também é um hidrocarboneto, porque possui apenas carbono e hidrogênio na sua composição química. E o que acontece, como diz a minha mãe, é a coisa mais linda de se ver. Então, quando a gente observa o gráfico de pressão de vapor versus composição, considerando que o benzeno é o nosso solvente, a gente observa uma relação bem linearzinha, a gente não vê desvio nenhum. Rigorosamente, substâncias apolares, elas, quando nós temos solvente soluto apolares, nós temos rigorosamente a lei de Raul sendo obedecida. Então, a pressão de vapor, tanto do benzeno quanto do tolueno, variam linearmente, e a soma das duas, que é justamente a lei de Raul, também é linear. Agora, vamos enlouquecer aqui os presentes, falando agora sobre a cetona de sulfeto de carbono. A cetona é uma cetona, porque nós temos um grupo carbonílico entre grupos alquílicos, então nós representamos um, eu ia falar o deído, vamos representando aqui uma cetona. e, óbvio, o carbono é um elemento menos eletronegativo que o oxigênio, então nós temos aqui a formação de um dipolo entre o carbono e o oxigênio. Então, nós temos aí uma molécula que ela tem uma certa polaridade, mas não é uma polaridade tão intensa assim, porque a cetona, ela tem aí alguns problemas de solubilidade. mas ainda assim, em solventes polares, ela consegue se dissolver. Por outro lado, nós temos esse rapaz aqui, que é o disulfeto de carbono. Então, lembrando daquela frase, Fortaleza, o clube nordestino brasileiro importa seus craques para o horizonte, a gente observa que enxofre e carbono são mais ou menos são mais ou menos eletronegativos, né? Eles são muito próximos entre si. Então, ainda assim, existe a formação de uma pequena, de uma levíssima carga negativa do enxofre sobre o carbono, mas é uma quantidade bem pequenininha. se a gente observar pela escala de polo de eletronegatividade, a gente vê que o enxofre ele tem uma uma rigorosamente falando, tem uma eletronegatividade maior do que o carbono, se a gente pegar aí os números absolutos, né? Mas, de fato, a variação de eletronegatividade entre seus dois é muito pequenininha, mas suficiente também para formar um dipolo. mas nós temos um detalhe. Se nós percebermos o momento, o vetor momento dipolar entre as ligações carbono-enxofre, a gente observa que elas possuem a mesma intensidade, porque, afinal de contas, é a ligação carbono-enxofre, mas nós temos suas intensidades iguais, mas direções diferentes. Então, o vetor momento dipolar ele se anula. Então, apesar de nós observarmos que o carbono-enxofre é uma ligação polar, pelo menos teoricamente, a molécula em si é uma molécula apolar. Então, nós temos uma situação de uma molécula polar e uma molécula apolar. Então, a gente já sabe que semelhante atrai semelhante. Se nós temos uma molécula polar que é semelhante, perdão, se nós temos uma molécula polar e apolar, elas não são semelhantes entre si. Então, o que vai acontecer? Elas vão se afastar o máximo possível. E a gente consegue perceber isso justamente no gráfico de pressão de vapor versus composição do disulfeto de carbono. Então, nós temos desvios brutalmente positivos, tanto na lei de Henry quanto na lei de Raul, que elas estão absolutamente positivas. Quer dizer, uma não quer interagir com a outra. Então, a pressão total vai ser muito maior do que a pressão ideal para cada componente da solução. Então, nessa perspectiva, substâncias polares e apolares possuem uma alta fugacidade. Quer dizer, nós temos pouca ou nenhuma interação intermolecular entre substâncias polares e apolares. E aí, a gente observa o gráfico de pressão de vapor versus composição que a termodinâmica não mente, muito menos as interações intermoleculares. Agora, vamos para o caso inverso. Nós temos a cetona. A gente já sabe que a cetona é uma substância polar porque seu momento de... seu vetor momento dipolar é diferente de zero. E também, nós temos um caso curioso do cloroform. ou alometano. Então, olha só. Nós temos o cloro, mais uma vez, Fortaleza, o clube nordestino brasileiro importa seus craques para Horizonte. Horizonte é uma cidade do interior do Ceará. Então, aqui está o cloro e aqui está o carbono. então, a gente consegue perceber claramente que nós temos uma alta diferença de eletronegatividade. Portanto, nós temos uma ligação ultra-ipemegablaster polar. Observem o seguinte. Observem que nós temos três cloros dentro da molécula de cloroform. então, nós temos um vetor resultante que representará os três as três ligações cloro-carbono. Então, a gente pode dizer que nós temos uma só ligação. A gente pode dizer que representar esse vetor resultante como essa ligação aqui. o cloro é mais eletronegativo que o carbono. Então, nós temos aqui um dipolo. E, observem, nós temos também uma coisa interessante. O momento dipolar dessa molécula é diferente de zero e o momento dipolar dessa outra molécula da cetona é diferente de zero. Ou seja, nós temos a molécula polar e nós temos a molécula polar. E aqui entra o princípio é uma frase engraçada até que os romanos falavam. Asinos asinum fricat, ou seja, um jumento se esfrega em outro. Então, nós temos aqui uma molécula polar que vai literalmente se esfregar em uma outra molécula polar. O esfrego é justamente as interações intermoleculares. E, olha só, a termodinâmica mostra para a gente que tanto a lei de Raul quanto a lei de Henry mostra que as pressões totais, a soma das pressões parciais do cloroformo e da cetona são menores. Ou seja, nós temos aqui uma situação de desvios negativos. Se aqui, por conta da repulsão intermolecular causada pela diferença de polaridade das moléculas nos dão uma alta pressão de vapor total, aqui nós temos a situação inversa, em que a interação intermolecular de substâncias semelhantes entre si causam o que? Causam uma aproximação entre essas moléculas. Então, aqui, alta repulsão nos dá uma alta fugacidade, aqui, baixa repulsão nos dá uma baixa fugacidade. Então, as moléculas preferem ficar mais próximas nessa situação, e aqui as moléculas constituintes da mistura preferem ficar distantes. Então, observem que a grande, a grande, digamos assim, o grande direcionador da termodinâmica, aqui, são justamente as propriedades microscópicas, aquelas propriedades que a gente estuda lá na química fundamental, na nossa química geral. Então, a gente não pode desprezar esse tipo de propriedade porque ela vai te dar uma observação, um panorama do sistema químico muito mais amplo. Então, eu acho que essa é a beleza das coisas básicas, quando a gente estuda coisa muito, muito, muito básica, que é uma coisa que a gente aprende quando a gente faz pesquisa em química quântica, que é justamente isso, a gente começa a observar as coisas mais fundamentais a gente começa a entender coisas mais complexas. Então, não há problema nenhum em não lembrar da negatividade, basta vocês pegarem lá o livro de química geral bom e juntar as peças. Então, se nós temos uma situação ideal, mas por que benzeno e tolueno são substâncias que seguem tão bonitinho a lei de Raul? Porque são substâncias apolares. Então, nós temos uma substância apolar e uma substância apolar. Então, semelhante e dissofre o semelhante. Mas também, aqui nós temos duas substâncias polares e semelhante também vai dissolver o semelhante nesse caso. Então, o que diferencia um do outro? Então, nós temos aqui, entre benzeno e tolueno, substâncias que são apolares. Então, substâncias apolares possuem necessariamente um momento de polar igual a zero. Então, são absolutamente apolares. Porque, praticamente, a eletronegatividade do carbono, melhor dizendo, a eletronegatividade do carbono é idêntica à eletronegatividade do hidrogênio e, praticamente, não existe qualquer carga formada. Então, as moléculas vão interagir entre si por dipolo induzido, como nós já vimos no começo do nosso semestre. Aqui, o dipolo, de fato, é um dipolo de certa forma permanente, muito mais permanente na setona do que no sulfeto de carbono, mas essa diferença de polaridade dá uma consequência muito grande na termodinâmica das soluções, como a gente percebe pela variação da pressão de vapor. Da mesma maneira, quando nós temos duas substâncias polares entre si, nós temos uma interação tal que tem uma tendência reversa à tendência de polar com apolar. Claro que isso aqui não é uma regra, mas é preciso analisar caso a caso e é sempre bom a gente dar uma relembrada, dar uma refrescada nos conteúdos de química básica para poder entender melhor o conceito de termodinâmica. Certo? Então, não desprezem os seus professores de química básica, química fundamental. Então, qual é uma aplicação prática desse negócio? Vamos aqui para uma coisa que ninguém no mundo faz, todo mundo é abstemio nessa sala de aula, que é justamente na indústria de bebidas. E, claro, eu não estou falando somente de bebidas alcoólicas, eu estou falando também de bebidas gaseificadas ou bebidas carbonatadas. E o centro das bebidas carbonatadas é o dióxido de carbono, CO2. Então, dentro do conjunto das bebidas gaseificadas, aquelas que apresentam uma certa concentração de CO2, que seja artificial ou natural, é carbonatada, como eu acabei de falar. Então, olha só que coisa interessante. A forma natural de carbonatação é justamente quando a fermentação da glicose ou da frutose de certos compostos pela planta chamada sac... planta nada, pelo fungo, que na verdade é uma levedura chamada Sacromyce cerevisiae. Então, é o nome do bichinho que faz a alegria dos serumaninhos mundo afora. Então, glicose e frutose são moléculas isômeras, são dois carboidratos, e que a glicose ou a frutose é convertida em etanol e CO2. Eu não sei se vocês fizeram bioquímica, mas não tem problema. Então, nós temos aí a fermentação, que é um tipo de metabolismo no qual não há participação de oxigênio. Então, nós somos organismos aeróbios, porque nós utilizamos oxigênio para fazer o nosso metabolismo. Então, vocês vão ver isso na metabólica animal, uma coisa chamada cadeia transportadora de elétrons, em que o oxigênio tem uma capacidade muito grande de formar radicais, e aí nós temos uma mudança na sua estrutura eletrônica, na sua distribuição eletrônica. Então, ele sai do oxigênio do blade para o oxigênio singlete. E esse oxigênio de singlete vai ser justamente o receptor de elétrons para que, durante o metabolismo, haja a conversão do oxigênio, haja, na verdade, a combustão dos alimentos que a gente ingere e depois para CO2 e água. Então, a fermentação é um tipo de metabolismo anaeróbio, porque não há participação de oxigênio. E o que acontece? As leveduras e muitas outras substâncias, fermentam, ou seja, retiram a energia química a partir da sua fermentação. E o metanol, o metanol, menos dizendo, o etanol, a gente já sabe que ele é um combustível, tanto que a gente vai no posto de combustível e abastece com etanol. e o que é uma coisa interessante, o etanol, ele tem um certo poder calorífico, mas o que importa de fato é justamente esse cara aqui, o CO2. Então, o que é que tem a ver aí uma coisa com a outra? O CO2, ele é um gás, mas as bebidas em geral são bebidas que são a base de água, então imagina aí água com gás. Então, na presença de água nós temos aí uma hidrólise. Primeiramente, forma-se CO2 aquoso, não forma exatamente ácido carbônico, na minha época, lá em 1915, a gente dizia que era ácido carbônico, e em seguida há justamente um outro equilíbrio que é a hidrólise propriamente dita, formação de bicarbonato e o meio ficar ligeiramente ácido pela presença dos íons H+. Então, quando a gente trata de substâncias de bebidas que são carbonatadas, a gente está falando justamente disso. A gente está falando que o carbonato, o CO2, ele está presente dentro da bebida e quando há variação de temperatura, nós temos uma maior ou menor expansão do gás. Então, normalmente, imagine que vocês estejam lá na barra da Dona Jesus e aí serve cerveja quente. Então, você abre simplesmente a lata e ela explode. Porque a constante de Henry de solubilidade do CO2 depende da temperatura. Então, se tiver maior temperatura, menor vai ser a solubilidade do CO2. Ao contrário, quando a lata de cerveja vem geladinha, você não percebe essa evolução de gás tão rápida. Claro, isso ocorre com qualquer tipo de gás e como o CO2 é capaz de reagir com a água pelo equilíbrio que nós aqui colocamos, a sua solubilidade de fato vai ser maior do que todos os outros gases como gás hélio, neônio ou mesmo oxigênio. Por quê? Porque o gás CO2 participa do equilíbrio de formação de bicarbonato e, olha só, o carbonato também está presente no nosso organismo. O pH do nosso sangue varia de forma muito rígida no intervalo muito pequenininho. O intervalo de pH é de 7,32 até 7,34. Então, nós temos uma variação de 0,02 de concentração. Em termos de mols, isso aí é uma quantidade minúscula. Se a gente fizesse a conta, a gente perceberia que nós temos nanomols de H+. E o nosso organismo consegue fazer esse tamponamento do nosso sangue utilizando justamente esse equilíbrio de carbonato e bicarbonato. Quando nós temos um aumento exagerado de pH, nós temos uma situação que é chamada de alcalose. E quando nós temos um aumento, uma diminuição exagerada de pH, nós temos um problema chamado de acidose. Então, nós sempre utilizamos substâncias que são bases ou ácidos fracos para combater tanto a alcalose quanto a acidose. A alcalose é um pouco, um tanto mais raro de acontecer, mas a acidose é uma situação comum em pessoas diabéticas, principalmente que sofrem de síndrome metabólica por conta da alta presença de corpos cetônicos, que são ácidos ácidos alfa-cetoacéticos, que são cetonas e ácidos carboxílicos, que possuem importância grande no nosso metabolismo, mas como são ácidos, essa concentração muito alta desses corpos cetônicos acaba diminuindo muito o pH. Então, pessoas que sofrem diabetes descontroladas têm aí chances bem, chances reais de problemas de acidose, que numa situação mais branda, se a gente pode dizer que isso é brando, numa situação de baixa acidose, aí problemas de gangrena, inclusive amputação de membro e tudo mais, e em situação extrema, leva a pessoa à morte. preste atenção nisso, que não é brincadeira. Dúvidas, gente? Se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que eu gostaria de perguntar, fiquem à vontade. como eu disse, é muita informação para um dia só, mas, de qualquer maneira, a gente fica à disposição de vocês para, como se dizia antigamente, para ulteriores explicações. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Na próxima aula, nós vamos mostrar algumas aplicações das, vamos mostrar algumas aplicações das soluções ideais, soluções práticas. A gente já viu uma delas, que é a pressão de vapor, que está incluso dentro de um conceito chamado de propriedades coligativas. Então, a gente vai ver que propriedades coligativas dizem respeito a alterações do solvente e que quatro propriedades mudam simultaneamente em uma solução, que é a pressão de vapor, a temperatura de fusão de ebulição, que tem a ver com a crioscopia e a ebuloscopia respectivamente, e também a osmometria que altera a pressão osmótica da solução. Então, a gente vai ver isso na próxima aula dentro do contexto de soluções ideais. Está bom? Então, vamos aqui interromper a gravação. a gravação.